Oi Larissa, boa noite pra você então, acabou a espera né, chegou a grande vara de hoje, até o próximo domingo aí, acontece o Rodeio Internacional, a principal competição aqui do Rodeio em Barretos e hoje é a tarde aqui no parque, as equipes já começaram a se apresentar né, os peões brasileiros, cada um aí vai representar, competir pelo seu estado, mexicanos e também norte-americanos já estão por aqui e vão aí defender os seus países, as suas cores. Espeões do Brasil, que moram e competem fora do país, também vieram, caso do Fabiano Vieira, por exemplo, que já foi campeão aqui em Barretos, é um deles né, mas dessa vez não veio sozinho não, trouxe a esposa e também a filhinha Emanuele. E outro que veio de fora só pra competir aqui em Barretos, é esse rapaz aqui ó, é o Silvano Alves, atual campeão do mundo lá em Las Vegas, que mora no Texas. Vale a pena Silvano viajar esse caminho todo pra competir, só pra montar aqui em Barretos? Boa noite a todos, vale porque é um dos melhores Rodeio que a gente tem no estado de São Paulo, o nosso Brasil, o sonho de tudo que eu tenho aqui é vencer, ser campeão em Barretos. E a gente vem, graças a Deus, vem com maior saúde, vem com saudinho pra montar bem, fazer o público presente e prestigiar a montagem. Eles esperam a gente ver a gente montar há muito tempo, mas quando dá certo a gente tem a oportunidade de vir, vai convidado pelos clubes de dependência, a gente fica muito contente, vem prestigiar a festa, fazer uma boa apresentação pro povo que vem prestigiar o evento. Pesa muito não ser campeão aqui em Barretos, ser campeão do mundo? Não, a gente quer ser né, a gente é brasileiro, a gente tem o sonho de ser campeão aqui, nos melhores Rodeios, e a vontade é de ser campeão de Barretos. Valeu, boa sorte pra você então Silvano, voltamos com você ao estúdio, Larissa.